Flora é a protetora das plantas, consegue comunicar com as plantas e tem o poder de fazer crescer todas as plantas. O Capitão Mundo tem o poder da sensibilização ambiental, tem o poder de semear ideias que protegem o mundo. A Maralis é a protetora da fauna. Com a flor encantada, tem o poder de curar todos os seres vivos ao seu redor. Super Negral é o protetor dos habitats. Quando toca a sua gaita de foles, a música protege todo o habitat. Faz um passeio do barco pelo Bodeana até ao Pumarão e conhece o porto onde era embarcado o minério das minas de São Domingos. Pumarão é o cais fluvial onde terminava a linha férrea que vinha da mina de São Domingos e por onde passavam os vagões carregados de minério. À semelhança da mina, o cais também se apresenta em ruínas. Vale a pena a visita pela vista e pelo encanto da paisagem. Vem até este local e dá um passeio de barco. Tchau. 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 Tchau.